Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Foi nesta Lisboa, figura de proa, da nossa canção. Figura bizarra, que ao som da guitarra, me vado viver. Vendia flores, mas os seus amores jamais os venderam. Oh, Júlia Floresta, tua linda história, que o tempo gravou na nossa glória. Oh, Júlia Floresta, tua voz me coa. Nas noites bairristas, boémias fanistas da nossa Lisboa. Um chinelo no pé, um ar de galé, um jeito de andar. Se a Júlia passava, me estou a parada para ouvir cantar. No ar o pergão, na boca a canção, falando de amor. Encostada ao peito, a graça e o jeito, do cesto das flores. Oh, Júlia Floresta, tua linda história, que o tempo gravou na nossa glória. Oh, Júlia Floresta, tua voz me coa. Nas noites bairristas, boémias fanistas da nossa Lisboa. Nas noites bairro, nas noites bairro, que o tempo gravou na nossa glória. Nas noites bairristas, boémias fanistas da nossa glória. As noites bairro, que o tempo gravou na nossa glória.